E a Associação dos Pais e Encarregados de Educação de Ribeira da Barca estão a recolher pescados junto dos pescadores e armadores locais e a doar às cantinas escolares do município de Santa Catarina. Querem estender esta iniciativa para outras localidades do município para que os alunos possam ter uma refeição quente. Uma iniciativa que, segundo o presidente da Associação dos Pais e Encarregados de Educação de Ribeira da Barca, conta com a parceria dos pescadores, paixeiras e armadores da Ribeira da Barca, que tem por finalidade contribuir para a melhoria da refeição quente dos alunos nas escolas. Foi um dia que tivemos convidado para uma reunião para a escola. Depois, na dinâmica de que reunião, depois, e mesmo o professor desflama, uma hora se tem alunos, ou horas que tem lanche, uma aluna que está presta atenção na sala. De lânio não resolve bem criar uma associação de pais encarregados de educação onde o objetivo é arrecada a peixe e depois para mandar para a cantina escolar para reforçar a refeição na cantina escolar. Já não cria aquele projeto de buscar peixe, não cria uma rede, é uma rede, não busca peixe, e depois que os outros colegas também andam para a escola. Manuel Furtado diz que nesta primeira fase, pretendem abastecer as cantinas do ocupamento escolar de Ribeira da Barca, mas, em caso de excedente de peixes, vão doar para outras escolas do município de Santa Catarina. A ideia é muito mais além. Quando tem peixe, depois o objetivo é abastecer outro povo. O presidente da Associação dos Pais Encarregados de Educação da Ribeira da Barca avançou ainda que a associação tem outros projetos programados. Outros projetos que não tem, não tem projeto de uma embarcação lá que está parada, está parada, depois não tem um projeto também de um autocarro, que é para carregar aqueles alunos mais carenciados, depois que ela não está bem entrada nele mais à frente. Apesar de apoio da comunidade inteira, não está precisando também de governo, de ouvir na nossa, para a nossa, já não partir de princípio, para não apoiar a escola, não está esperando, não está esperando, mas o governo está chegando na nossa, para não ter vontade, depois não está esperando, para ter uma área de governo, empresários, quarteiro, tudo que ele tem é bem-vindo. De realçar que a Associação dos Pais Encarregados de Educação da Ribeira da Barca também já afetou doações de kits escolares a alguns alunos do ocupamento escolar daquela comunidade.